Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui programando mais um vídeo para vocês de Roblox, e hoje pessoal, estamos aqui de uma manhã... Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, nós estamos aqui no escape do HQ... Isso é, Edu! Então bora lá escapar? Bora lá! E pra quem não sabe, pessoal, HQ em inglês, digamos assim, é sede de uma empresa, uma matriz de uma empresa, ou ainda pode ser usado como quartel-general, que eu acho que não é o caso aqui. É, eu também acho que não é, a gente tá no escritório. Eu acho que é uma empresa mesmo. É, a gente tá aqui no escritório, tá cheio de computadores, né mami? Sim. Então bora lá. Bora lá. O que ele tá dizendo? Ele falou assim, ó, eu acho que a chave está aqui nesse quarto pra trancar a porta. Ixi! Ah, achei a chave! Nossa, que fácil, pessoal! Vamos ver o que a gente achou. Aqui ó, tá bem amarelo aqui, mami. Nossa, gente, essa foi fácil. Tá, ok, muito fácil então. Tá, beleza, vou pegar aqui a chave, pessoal, e bora colocar aqui na porta. Bora abrir. Ah, já abriu, beleza. Uh, que bagunça! Que bagunça é essa? Gente, isso aqui é café? Eu acho, ou chocolate quente, né? Ou chocolate quente, é. Pode ser. Talvez, pessoal, acho que é chocolate quente. Mas é de gigante, né, porque olha o tamanho da xícara. Quem que toma nessa caneca, pessoal? A pessoa não quer sair da cadeira por 8 horas, né, pra ter essa baita canecona. Ó, a próxima fase é trabalho duro. Então bora lá. Uh! Olha só que divertido, mãe! Ixi! Gente, isso é trabalho duro? Vocês estão tudo felizes, brincando, passando por lá e pra cá. Sabe o que eu acho que é trabalho duro? A gente passar por eles. Ah, pode ser, Ju. Ai, beleza, consegui. Ixi! E olha a carinha deles, pessoal, eles estão muito felizes. Tá muito felizes, gente, brincando com a cadeira de ódio. Ah, nesse trabalho até eu quero, né, mãe? Ai, você percebeu quando a gente... Onde você tá indo? Pra onde você foi? Você foi pulida pelo chão! Não, pra mim a tua cabeça ficou entalada. Ó a mãe voltando. Gente, nossa... Não, e eu tô vendo acho que o que você tá vendo. Ai, ai, pessoal. Ih, derrubou todos os papéis. Coitadinho, tem que ajudar ele. Ah, a gente vai ajudar pulando. Vamos pegar aqui os papéis. E ó, ó, moço, deixamos tudo aqui nas pilhas de papel, beleza? E ó, mãe... Opa! Cadê você? Aqui. Ixi! Ah, tava ali na próxima fase que é pra ir pela ventilação, né? Então, bora lá, opa! Alô? Meio difícil de entrar aqui? Ué, foi. Foi? Tá. Por que eu não consigo? Ai. Pessoal, eu morro de medo de ventilação agora. Acho que vamos deixar aquela visão pra frente, né, senão fica bugando. Aqui, ó, pessoal, assim, vamos andando. Aí... Ok. Tô entendo. Beleza. Ah, foi fácil, não tinha que achar caminhos nem nada. É, foi fácil, pessoal, beleza. Apague a luz. Ele falou assim, ó, eu acho que os botões ali, né, eles tão tentando falar algo pra gente. Hmm, botões? É, aqui ó, tem botãozinho. Ah, os botãozinhos! Nossa! Ah, ok! Tá, tem cores, certo? Ai, gente, o que que é isso? Ah, ele tinha dado uma dica ali, né, que deve dizer alguma coisa. Ó, primeiro... Ah, tá! Aqui, primeiro vermelho. Aí depois amarelo. Amarelo. Verde. Preto. Preto. Verde. E azul. Não, pera, eu fiz alguma coisa errada. Ah, é! Consegui? Ah, eu acho que eu consegui também. Ah, tá escuro! Ui, calma, calma. Opa! Oi, ai, a gente voltou pro meu lugar? É, parei. Ou é outra sala igual? Não, acho que é outra sala, não sei. Calma. Mãe, calma. Ui, ui, ele tá voltando! Ai, eu fiquei amarela! Sério? Fiquei amarela porque eles me acharam. Mas eu acho que dá pra aqui não, não tem saída. E agora, o que eu faço? É por aqui, mãe. Calma, não, eu tô entalada. Desculpa. Não, eu fiquei amarela! Hahaha! Gente, que doideira. Muita calma. Ai, não dá pra passar por quê, por lá. Calma. Vira, moço, vira. Ah, não, eu vou ficar amarela de novo, com certeza. Gente, fiquei amarela, mãe. Certeza. Calma. Calma. Tem que se esconder, né, então. Ah, sério que eu fiquei amarela? Ficou, mãe? Gente, eu tô ficando muito dourada, parece que eu sou de ouro. Hahaha. Que legal. Calma. Aaaah, ele vai virar pra lá. Não, não, não! Ah, olha só! Ó, mãe, você tem que ver os movimentos, entendeu? Entendeu. Passei, passei. Entendeu. Entendeu? Ai, certeza que eu vou morrer. O que é que isso aqui faz? Nada. Calma, moço. Calma, moço! Não! Ai, que susto, gente! Ah, sério isso? Eu não vou passar por essa fase? Maminha, eu fui pega. Como assim você foi pega? Eu fui pega. Alguém me achou aqui fugindo. Sério, Ju? Dinheiro! Nossa, moço, dá um pouquinho. Mãe, cadê você? Calma, eu tô aqui nessa fase ainda. Tá na fase da luz? Tô. Tá aqui. Nossa, tá muito difícil, gente. Por onde que eu passo, gente? Alô? Tá, ok, tô subindo umas escadas agora. Consegui passar. Pôster. Aaaah, o pôster! O poço me agarrou aqui, socorro! Ah, você vai estar aqui comigo, pera aí, tô te esperando. Cadê você? Tô aqui. Aqui, ó, já descobri, mãe, é pelo negócio aqui, ó. Ah, sério? Ele tá dormindo aqui, gente. Opa! Por que eu não consegui entrar aqui? Ixi, não, não é pra cá, é pra cá? Alô? Achei um botão! Ah, beleza, foi. Beleza? Será que... Achou um botão aonde? Eu apertei um botão aqui. Apertei o botão. Agora, o que o botão faz, não faço ideia. Ok, também não sei, gente. Será que a gente tem que achar mais botões? Ah, eu achei a saída. Como? Achei. Gente, como é que você achou a saída? Foi. Ah, eu tô numa parte aqui, ó, alarmes. Ixi, vai disparar os alarmes, gente. Vou esperar você, Ju. Eu apertei o botão, provavelmente pra cá, ó, que a mãe veio. Cuidado com os alarmes. Ah, tá, agora tá fraco, entendi. Quase fui esmagada pelo alarme, meu Deus do céu. Oi! Ixi, alarmes. Que alarme? Opa! Que alarme? Você não tá vendo? Não. Ah, aqui não aparece pra você. Agora apareceu. Cuidado, Ju. Ui, pera, eles se mexem? Uh... Eu acho que se mexe. Ah, beleza, só foi fácil, pessoal. Ok. Tranquilo. Oi, mãe, tudo bom? Tudo. Ok... A mãe foi engolida pelo céu. Ai, gente. Engraçada essa parte. Sim. E olha só, pessoal, quando a gente dá uma corridinha, a gente fica virando, o nosso corpinho também dá uma viradinha. Ele vai pro ladinho, né? Bem fofinho. Tá, e agora... Ah, sistema de segurança agora. Tem um monte de laser boa pra ter. Ah, Julia, olha pra mim! Você tá me vendo? Você tá vo... O que aconteceu com você? Eu encostei no laser, gente. Nossa, começou a voar, graffa. Eu fiquei voando. Beleza. Só que eu tava vermelha. Voando e vermelha, não sei se você viu. Eu vi, roda, tava vermelha e voando, nossa. Gente, que doido isso... Pessoal, me explica assim uma coisa, como é que você mexe neste computador se não tem nem teclado e mouse? Ai, ai, ai. Como é que você mexe? Não sei. Pergunta sem resposta. E aí, mãe... Opa. Tá, pera aí, calma. Como é que eu passo aqui agora? Vai, vai, passa, passa... Tá, mas aqui... Ah tá, pra mim é diferente do teu. Bate a cabeça, vai bater a cabeça. Olá! Eu não bati a cabeça. Ah, gente! Ó, mãe, eu vou ir passando aqui. Vai, vai passando que eu já te alcanço. Eu acho. Beleza. Oi, moço. Acho, né. Tudo bom? Ui! Ixi. Passa, 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 passa. Yes. Ó, ele falou assim, acha o teu computador e hackei. Ó, mãe! Sério? Tá aqui o teu nome. Esse aqui é o teu lugarzinho. Opa, esse aqui não é o meu. Que é o meu lugar? É, tem aqui ó, a tua carteira. Aqui ó. Ah! E aqui tem a minha, tá bom. Que massa! Aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Que legal, gente. Ah, então era pra clicar, eu pulei. Era pra clicar, pessoal, calma. Ok. Eu entendi. Tem que clicar ali naquela barrinha branca, ó. Enquanto ele tá passando em cima. Sim. Pra ele ficar verdinho. Aí é pronto, tô hackeando. Ah, eu acho que tá dando certo, tá quase... Eu espero que esteja dando certo, pessoal. Ok. Aí, o seu hacke não deu certo. É meio demoradinho isso aqui, hein. Pois é. Vai, meu fio! Calma. Ai, errei. Encerrou, mãe? Eu acho que não aconteceu nada, não percebi. Tá ficando menor. Pois é. Pois é. A barrinha branca, pessoal, daqui a pouco tá minúscula. Ah, mas agora não pode mais clicar na barrinha branca. Não entendi, mas tudo bem. Hã? Eu tô clicando na barrinha branca. Tá ficando verde ou não? Tá. Aí, acabou. Ah, pra mim tá ficando verde. Aqui é a porta. Ixi, Ju, quando erra, volta um pouquinho pra trás. Ah... A porta abriu, mãe? Agora sim. Pronto, saí aqui da minha mesa. Olha essa minha mesa branca, pessoal. Eu tô sozinha ali, legal. Vai, termina. Tchau! Fui embora. Não, não se vá. Não, mãe. Não se vá. Aqui, calma, cheguei, maminha. Ai, eu só tô errando agora, não sei o que tá acontecendo comigo. Uh! Aqui. Gente, eu não vou sair daqui nunca. Só erro. Mami, lembre dos seus poderes de hacker. É brincadeira que eu só tô errando isso aqui, gente. Eu tô em cima do prédio, pessoal. Nossa, que loucura. Ai, agora acertei, gente. Agora vai, agora vai. Agora vai! Agora vai! Ó, já tô vendo a casa, hein, mãe? Já tô vendo a minha casa. Sério? Sim, agora... Ixi. Nossa, gente. Qual que é o certo? Como assim? Qual que é o certo, pessoal? Hã? Opa! Será que isso aqui funciona? Escritório que a gente trabalha aqui é muito perigoso, gente. Que isso? Pois é, né? Será que... Tá aqui pra cima. Alô? Tá, não aconteceu nada. Tá, a gente tá no telhado. Ixi. Já passou pela eletricidade, né? Já, eu tô aqui, ó. Eu tenho que achar o lugarzinho certo pra ir. Ai, não é esse aqui, beleza. Então a gente sabe que não é esses dois. Aqui, ó. É isso, você já tá chegando. Ah, você tá aí. Nesses ventiladores aqui. Ixi, Ju. Quais que isso já foi? Ó, eu já fui nesse aqui que você tá vendo, eu. Aham. Já fui nesses dois aqui do canto. Agora faltam esses dois aí. Aqui. Morreu. Nossa! Gente! Olha... Eu virei uma letra, gente. Consegui! Conseguiu? É a fileira do meio. Ah, eu vi qual que você foi. Viu? Ok. Tá, tem que pular pelas caixas. Ok, estamos conseguindo, pessoal. Beleza. Gente, tá tranquilo. Tranquilo. Ok. Agora... Bora, bora, bora. Ah, não! O que a gente tem que fazer? Tá tendo um assalto aqui? O que que tá acontecendo, gente? Eu não sei. Ali, ó, mãe, tem uma flecha. Mãos pra cima! Aí, calma. Ah! 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 Nossa! Tá, mãe. A gente vai pro esgoto! Ah, gente, sempre tem que ir no esgoto. Ih, o cheiro não tá bom não, hein. Oi, ratinho. Ó, tem papelada aqui, pessoal. Tem uma maçã. Tá, beleza. Conseguimos. Tá, ratinho. Ó, tem que consertar aqui o esgoto dessa cidade, porque tá tudo quebrado. Verdade. Tem umas minhocas gigantes saindo daqui. Ai, ai. E esses matinhos aqui? Ah, não é mato, né? Não, acho que é uma minhoca. Não! Não é isso que eu tô falando. Saindo aqui esse jato, mas deve ser essa meleca verde. Ah, deve ser esgoto. Água de esgoto. É, deve ser, gente. É uma minhoca. Hahaha. Ai, ai, ai. Será que a gente já tá chegando em casa? Não sei. Ah, eu fiquei verde! Ah, chegamos, pessoal! Deu! Uhul! Cadê você, mãe? Calma aí que eu virei uma zumbi aqui. Pra que lado que eu tenho que ir, gente? Você virou uma zumbi? Sim, porque eu caí na água e eu fiquei toda verde. Pam, 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 pam. Opa, opa. E? Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Chegou! Yeah! Pessoal, conseguimos escapar do nosso trabalho. Cadê aqui o nosso carro? Não, mas o nosso carro já tá aqui, mãe. Ah, errar aí? Vem aqui no carrinho. É. Tá, eu tô indo no carrinho, pera. Pam, 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 pam. Tá, a pessoa acha que vai conseguir dirigir estando em cima do carro, né? Tá nem vendo estando em cima do carro. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like, aleijão, seu vídeo com curtidas sociais. E esse é o vídeo. Tchau, am! Tchau, galerinha!